Não tá sendo fácil, eu sei Deu entrada nesse hospital, deitada nessa cama mais de um mês Amigos compram flores pra te agradar É tão intenso pra você e o coração às vezes não quer aceitar O horário de visita é tão curto, mas pode ter certeza todo dia eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Quero andar contigo pelo corredor, contar piada, fazer graça, dar motivos pra você sorrir Só pra te distrair E anjinho, meu filho Olha que pra mim você vai superar Não pense que por causa disso vou por outro em seu lugar Nessa vida eu não te troco por nada A dependente é porque você gosta da nossa casa Se você raspar sua cabeça eu vou raspar também Quando chorar eu vou estar do seu lado, meu bem Nessa vida e na outra você vai saber Que a minha missão nessa terra é cuidar de você